O que acontece durante o tratamento de fertilização in vitro? O tratamento de fertilização in vitro, você sabe exatamente o dia que você colocou teu embrião, fiz uma transferência, por exemplo, ela vai ter um teste daqui a 10 dias. Vai cair no domingo, então nós vamos fazer na segunda-feira. Ela está totalmente ciente e está esperando que este teste seja positivo. Então, será que ela pode ter alguns sintomas? Sim, mas temos que saber que os sintomas de gravidez química terão mulheres que não terão nenhum sintoma e outras que sim, aquele pequeno cansaço no final do mês ou uma semana antes da suposta menstruação, elas começam a sentir mais cansaço, mais sono, elas podem sentir quedas na pressão, então se sentem também mais cansadas e pode acontecer aquele sangramento da implantação. Um pequeno sangramento que às vezes não é nem abundante, são umas pequenas gotinhas ou uma cor rosinha no muco vaginal, que pode ser um pequeno sinal de implantação. Não necessariamente de gravidez química, mas de gravidez. Outras mulheres, de novo, têm zero sintomas. Não têm sintomas de implantação, não têm nenhum sintoma, então isso sim, é uma realidade que vocês têm que entender que pode não ter nenhum sintoma. Então, bom, essas mulheres que fizeram tratamento, em geral, o nível de ansiedade, o nível de expectativa é muito mais do que uma mulher que está com gravidez natural, porque às vezes é normal você ter uma ou duas ou dois dias de atraso, mas quando você está na fertilização in vitro, você sabe exatamente o dia que você vai fazer o teste de gravidez. Você já está esperando por ele faz tempo e muitas de vocês já fizeram muitos testes de gravidez antes e apenas apareceu um pouquinho atingida a segunda linha do teste de urina, você já significa para vocês, meu bebê está a caminho. E é aí quando você pensa, meu bebê está a caminho antes do tempo, e é por isso que a gente não recomenda fazer antes do tempo, que nosso psicológico pesa muito, muito, muito. E é aí onde nossa dificuldade, nosso esforço psicológico vai ser muito grande e aí ele nos complica, na verdade, ou a evolução depois. Por quê? Fazer antes do tempo pode me dar o que algumas de vocês falam aí, falso positivo, o que a gente fala de gravidez química, mas quando é feita antes do tempo, realmente ela produz muito mais estresse do que quando nós vamos fazer um teste de gravidez no dia correto e aí nós não temos essa dificuldade, porque se ele deu positivo, altas chances dele continuar, se ele deu negativo, é porque ele apenas se implantou, já se perdeu. E isso é uma coisa muito frequente. Então, meninas, sugestão. Por mais que eu sei o que vocês fazem e minhas pacientes não me contam, mas elas só me contam depois de ter o positivo. Quanto menos teste de gravidez você fizer, provavelmente tua ansiedade vai ser menor. Por quê? Porque o mais provável é que inicialmente o teste de gravidez em urina, depois da transferência, dê negativo. E quando você continua fazendo o teste, ele pode dar positivo um, dois dias, e depois pode dar negativo. Então, o ideal é esperar a data correta, onde eu esperaria que uma implantação já nos dê um positivo bem, com ótimo prognóstico, e não só uma pequena gravidez química. Tchau, tchau. 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 Tchau.